Fala aí galera! Beleza com vocês? Aqui mais um programa do Riot V pra vocês Hoje o meu convidado, o Cetinho O Adriano do Calacelo Pode deixar de falar Lógico E o jogo de hoje a gente vai fazer Um desafio do qual é o personagem A gente vai pensar, cada um vai pensar num personagem Sim! E o outro vai saber, obviamente E as respostas só vão ser sim ou não Por exemplo, vou perguntar é um hobby? Não! Ou sim, entendeu? Então vai ser só sim ou não e quem Adivinhar o personagem do outro primeiro vence Belezinha? Preparado? Preparado? Quem começa? Você pode começar Pergunta? É! É um personagem humano? É! É humano! Ele é alto? Sim ou não é alto? Pro personagem dele não Perguntei É homem? É! Seu personagem é um animal? É! Hummm Eu acho que ele é assim Ele usa alguma coisa na cabeça? Não! Não! Geralmente não! Tá! Ele vive no fundo do mar? Não! Não é! Seu personagem tem uma esposa? Você pode sim ou não né? É! Não! Não? Não é esposa! Exato! Pode chutar? Se eu chutar pode! Mas nem um perco se eu chutar? Você pode chutar duas vezes, entendeu? Então se errar as duas aí perde! Seu personagem é da Mônica? Não! É! O seu personagem tem um desenho na TV? Tem! Tenho! É! O seu personagem é... Caralho! Tá difícil! É da Toy Story? É! 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 Bate aí então mano! Não é possível! Pode chutar? Não! Agora sou eu! Ele chegou! Vai, 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 vai! Ah! Um personagem humano que tem um problema na TV! Não tem esposa! Não tem um melhor amigo! É difícil! É o Johnny Bravo? Não! Ah! Um assim teitou! Agora eu, é aquele dinossaurinho verde, é ele, qual é o nome dele? Rex, ele meu, olha a sua filha, se não fosse ele ia deitar o cachorrinho, aquele que tem a mola O meu era o Fred, descuidou, descuidou É, foi o caso que eu falei, o mano não usa coisa na cabeça, não tem namorada, tem a namorada que é a Daphne Bora, vamos começar mais um aqui Então vamos começar mais um, aí você pensa em uma, pensa no outro É Já pensei no meu Tá, eu vou, vou, pensei, pensei também Ele é um personagem da Disney? Não Não? Ah, mas já matou bastante por ele Você é da Disney Pixar? Não Não é, não é Não é, eu pensei bem aqui, não é Ele é um animal ou ele é humano? Ah, não pode perguntar, ele é um animal? Não Seu personagem é humano? Não Não? Não, eu também Ele é humano? É Tá Eu tenho que dar certeza, vai querer um monstro, não é animal nem humano O seu personagem é um animal? É Ela tá trocando as perguntas Ele vive na terra? Vive Não Não O seu personagem, ele tem um desenho na TV? Tem 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 Ele vive numa vila? Não Não O seu personagem, ele tem o título do desenho? Não Não? Não Ele é o principal? Da trama? Não Não O seu personagem... É macho? Já tem um animal, né? É É É, macho Tá E o seu? É macho? Não 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 Eita, demorou muito pra pensar e aí o meu termo lá Vamos fazer assim Pode dar uma dica? Tipo uma hora Uma dica só Se demorar muito pode, né? Tá, vai Não O seu personagem, ele tá sempre com alguém junto com ele? Não Ele é meio solitadozão O seu personagem vive no fundo do mar? Não Ah, é um humano, né? Nossa, que... Gente Joguei fora, eu pergunto Esqueço O seu personagem, ele tem alguma coisa que caracteriza bem ele? Sim Ele... Ele tem algum superpoder? Tem Ah Não, 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 não tenho certeza Não, hein? O seu personagem é criança? Não Ele é um super-herói? É, sim 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 O seu personagem é baixinho? É É, ele é... Ele é médio Ele é meio assim É o bem? Ele é meio assim Tá, agora o seu... Posso dar um chute? Pode Mulher Maravilha? Não O seu é... É do bem? Ah, ele é do bem Ele é um cara do bem Seu personagem já salvou o mundo? Já Não Ele tem a cor... A cor dele é diferente do animal real dele? Não É a mesma cor É a mesma cor? Tá Ele... tem um grupo que ajuda ele? Tem É que eu não posso chutar, mano Eu tô começando a achar o outro Seu personagem faz parte da galera do ursinho o cu? Não Longe, 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 longe Mano Seu personagem faz parte dos jovens titãs? Não Seu personagem voa? Não Seu personagem voa? Voa Mano, não é possível, velho Seu personagem é um gato? Não 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 Ele é da Marvel? Não Ele é da... Caraca, mano É Eu acho que eu sei, mano Eu acho que eu sei Ele dá cana pra galera? Não Ela imita um gato? Não Ah Droga Não é Não, esse desenho, tipo, ele tem... Não, mano Seu personagem... Ele tem um vilão prometido? Ela Ela tem um vilão prometido? Como assim? Um vilão tipo... É, tipo Batman e Coringa Tem, né? Nossa, mano Tem, sem ver Tem, sem ver É da Lidia? É É É da Lidia? Você é da Cartoon? É Ah, mano Seu anima... Seu... Seu super- Calma Seu super-herói Ela é... Calma 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 Lógico Eu acho, eu acho Calma Ela é daquele desenho que tem várias meninas juntas No Cartoon Que é várias meninas juntas Várias, tipo, mulheres heróis Tipo... São várias? É É, mano, que se ela é uma heroína, tio Não é que eu tô pensando É, tem um grupo dela Seu personagem é do Lumen Tunes Isso que ele falou É lógico Não Vai, manda uma dica Cada um manda uma e cada um tem uma chance de responder Tá Ela tem uma cor específica O quê? A cor dela é uma cor específica Boa dica Uma boa dica A minha dica é água O quê? Água Água? Mano É a melhor dica que eu posso dar Ela é azul Não Não Eu também sei Eu sei Eu até sei o que você vai falar Não é? É o sirinejo Filha da mãe? É Monstro Nossa Qual era o seu? As meninas super poderosas Ah não mano Como é? Quentinho, florzinha e docinho É docinho Beleza então Você já acertou o primeiro Acertei o segundo Agora vamos desempatar esta partida Sabe disso? Beleza? É mulher Não Não O seu é homem? É homem É homem É homem O seu é antigo? É O seu... É vilão? Não O seu é super herói? Não O seu é um herói? Um super herói? Não Também Ele tem um amigo? Melhor amigo? Tem O seu tem um melhor amigo? Eu acho que tem 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 Seu personagem É David? Não Ufff Não, mano Não é de nada Putz que é Não existe Ele tem super poderes? Não É um homem? É Tem super poderes? Não O seu é animal? Não Não? Eu tenho um humano Não Já fez duas Agora eu faço duas Agora eu faço duas O seu é animal? É Animal E... 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 O melhor amigo Aaaaaaah Aaaaaah Eu acho que eu matei Mas vai 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 Posso dar um chute? Pode O Snoopy Não Eu tinha certeza, mano Eu tinha certeza que era Snoopy Não é animal Ele não é humano É uma máquina Não É um objeto? Não 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 é um objeto? Não Já foi um desses Pronto É uma dica É uma dica Agora... Deixa eu ver... É um gato? Não Nossa... É um urso? Não Ele foi uma coisa Só que hoje ele é outra coisa? É Então ele se transformou É... É bem... Vamos dizer que sim, vai Vou levar mais forte E não Amito Oi, como foi? Você dublou o... O desenho do canon céu Você dublou, né? Dublou Seu personagem? É um fantasma? É... Sim Aaaah! Oh! Nossa! Viu uma luz assim, ó Eu sei que é Ó, mano, diga aqui Eu tenho que ir a da Disney Seu personagem faz parte do Rei Leão? Não Não O seu personagem? É o Gasparzinho? É? 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 O Aleman nunca vai adivinhar o Gasparzinho Nossa, mano. Boa. Boa. Mais difícil, não era? Difícil, foi difícil. Não sei que difícil. Mas a outra que era mais fácil foi mais difícil do Ciri. Foi. 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 Qual era o Ciro? Verdade. Tu falou. Era o macaco do Aladim. Nossa. No. Mano, cara, hein, mano. Mano, cara. O que? Difícil pra caramba, meu. Não, era impossível. Macaco do Aladim, mano. E é isso aí, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Muito prazer ter você aqui, Constantino. Tamo junto. Esse daqui é meu irmão, João. Posso falar no meu canal? Pode falar aí. Eu não faço muito vídeo. Eu faço uma vez em nunca. Mas canal do Cote. Pode seguir lá. Tamo junto. E meu Insta, Constantino, underline atan. Tamo aí. Valeu, galera. Esse cara aqui. Então é nóis. Valeu, galera, por vocês terem assistido. Dá um recado pra ele se inscrever no canal. Se inscreva no canal. Aqui do meu parceiro, o Joãozão. Valeu, galera. Até mais. Obrigadão. Falou. 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 Falou.